Esses estilos foram todos fundados nos anos 30. Antes dos anos 30, não existia estilo. Então, essa não é uma descoberta, mas é um ênfase que o livro traz para elucidar a questão da história, porque é muito comum nós falarmos assim, eu vou contar a história do Karatê e a pessoa conta a história do estilo. O estilo não é o Karatê. O Karatê é uma coisa ampla, muito ampla, difícil de a gente conseguir abranger numa vida de prática. O que nós fazemos é ser peritos em um estilo e alguns se destacam por começar a praticar vários estilos. E é nesse ponto que é bacana a gente estudar a história para ter essa percepção. O Karatê é uma coisa mais ampla, os estilos surgiram nos anos 30, coisa moderna.